Respeitável público, um show tão maluco Essa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Um drama com perigo E nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslizes que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô comprando nada Vem ver o show na faixa Hoje tem um tema pra ver minha distância Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu em terço pra me ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda Na 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 Não vou de có, ratatatá Podem tentar mas não vão me pegar Terror nenhum, dú 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 Com meu poder derrubei um por um Vivem fazendo de tudo pra te atingir Eu lisagem como animais Curiosidade matou gatinho mas essa gatona tá viva demais Daqui do alto não tô te escutando Cê vai falando eu vou patulando Sei que cê gosta de ouvir os apóstolos, mas gosta muito mais de mim, vai sangrando Ah, a cara precisa ser viu? Cadê você? Ninguém viu? Tô dominando o Brasil, ah, a papo E venha ver os deslizes que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô comprando andada, vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha distância Extra, extra, não fique de fora, testa Garanta seu intenso pra me ver fazendo merda Extra, extra, logo, logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda Extra, extra, não fico de fora dessa Já tenho meu ingresso pra te ver fazendo merda Extra, extra, logo, logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda A subida, só mesmo assistir a queda A subida, já tinha essa A subida, já tinha te escutado, só mesmo fingertips Mas não fico com nada disso, só mesmo que ninguém vai falar